Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Essa é a nossa primeira mini-aula sobre a Idade Média, sobre o medievalismo. Eu vou organizar aqui, por um período, várias mini-aulas falando sobre a Idade Média, principalmente para as pessoas que não possuem conhecimento algum sobre o medievalismo. O medievalismo que vem sendo tão atacado, sempre foi atacado, principalmente depois, claro, do período do Renascimento, que você tem uma carga de ataques contra a Santa Igreja Católica, contra o medievalismo, o anticlericalismo, enfim, muito grande, até os dias atuais. Nos dias atuais, no século XXI, o medievalismo ainda é extremamente atacado e é criado, claro, muitas mentiras canalhas, criam mentiras contra a Santa Igreja Católica, contra o medievalismo, contra vários períodos da história, sobre vários fatos. E, claro, o motivo deste canal existir também é para esclarecer aos católicos a história. Esta história que remete a um tempo de um conhecimento muito amplo. O medievalismo proporcionou um conhecimento em muitas áreas, inclusive com a Santa Igreja Católica inserida nessa história, inserida nesse tempo. A princípio, essas mini-aulas teriam um valor simbólico, porém, mediante a situação que nós estamos vivendo, atualmente, em 2020, eu decidi fazer essas aulas gratuitamente, essas mini-aulas gratuitamente para vocês, principalmente para as pessoas que estão utilizando este tempo para estudar, porque nós devemos utilizar o nosso melhor para este tempo. Nosso melhor é estudar, rezar e fazermos as nossas obrigações. Essas mini-aulas têm como objetivo servir como uma base informativa para quem quiser se aprofundar. Claro, nós teremos dicas de livros, dicas bibliográficas, com autores gabaritados, com pesquisadores, historiadores, que trazem, no caso, um grande estudo sobre a Idade Média, sobre o período medieval. Bom, para compreender a Idade Média, os historiadores a separaram da seguinte forma. Alta Idade Média começa no século V ou século VI até o século X. Baixa Idade Média, que começa no século XI ou século XII até o final do século XIV para o século XV. Essas questões de início e fim dos períodos, Alta e Baixa Idade Média varia de historiador para historiador. A própria autora gabaritada, medievalista, Regine Pernouy, grande autora francesa, grande medievalista, define que esta questão dos períodos cabe a cada pesquisador medieval. Existem pesquisadores que disseram que a Alta Idade Média começou em tal período e Baixa Idade Média em outro período. Varia bastante. E o critério desta divisão, em modo geral, consagra-se como responsável o feudalismo. Vamos falar bastante do feudalismo nestas mini-aulas que nós vamos passar aqui. A Alta Idade Média foi um período, a grosso modo, de construção desta sociedade feudal, desta sociedade orgânica, desta sociedade com costumes, ligações, relações naturais, também com a cristandade, relações naturais entre o senhor feudal e o vassalo, entre a estrutura feudal, a estrutura de propriedade feudal. E já na Baixa Idade Média, esta estrutura feudal já estava consolidada, já estava consolidada em várias regiões. Criando assim, claro, uma sociedade com valores em cima do cristianismo, relações orgânicas, sendo moldada e soldada pela própria cristandade. Então, você tem este período muito pujante, muito grande. E em cada um destas épocas, destes períodos, você tem atividades econômicas, religiosas, políticas, e claro, dentro de uma sociedade com traços e costumes. É impossível você ignorar os traços e costumes da sociedade feudal. Muitas vezes, os livros de história, eles simplesmente explicam o que é a sociedade feudal muito por cima, como se aquilo lá fosse apenas um aglomerado de gente e você tivesse uma cadeia de comando e acabou. Não, não. A sociedade feudal, ela vai muito mais além. É uma sociedade orgânica que foi moldada pela própria cristandade. E a Idade Média não é sinônimo também de feudalismo. se nós formos rocar. Porque a Idade Média é algo muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Engana-se quem acha que a Idade Média é apenas feudalismo. Ela tem uma abrangência muito grande, inclusive dentro da questão cultural dos povos medievais em cada região da Europa. Com cada povo tendo sua característica, tendo a sua sociedade, tendo os seus reis, tendo, claro, a sua obediência, também havendo, claro, várias disputas. E você teve sociedades bem distintas dentro da Idade Média. Inclusive, dentro da própria questão dos povos bárbaros. E o feudalismo vai se consolidando dentro da baixa Idade Média. e vai, claro, mostrando essas características de sociedade. O feudalismo, em seu declínio, e depois, claro, passando por uma transição dos nobres feudais para o capitalismo e para os burgueses, ele começou a deixar, inclusive, por um tempo dentro da história, um vácuo. Porque o feudalismo ocupou por muito tempo dentro da Idade Média um protagonismo gigantesco. Embora, claro, vale a que nós lembrarmos mais uma vez, a Idade Média não é sinônimo de feudalismo. Porque ela é muito mais abrangente. Muito mais abrangente, embora o feudalismo seja uma das peças principais deste período. A Idade Média produziu muitos homens e mulheres santas, uma arte sacra maravilhosa, com catedrais fabulosas, um legado de grandes descobertas em vários campos diferentes e muitas dessas descobertas, no caso, financiadas pela Santa Igreja Católica, feita por padres e monges. A Igreja Católica é o grande motor da Idade Média, é o grande motor do período medieval e foi a grande produtora e fomentadora de descobertas no período medieval. Vale a que nós colocamos. Essa história que na Idade Média houve um hiato, houve um branco, que se pulou do período clássico, do período da Antiguidade, etc., até o Renascimento e não tivemos nada, isso daí é uma grande mentira, é uma grande desinformação. A Igreja Católica, como eu disse, foi a grande produtora e fomentadora de descobertas, realizações, obras, organizações nas mais diversas áreas que iam desde agricultura, educação, cultura, ciência, alimentação, fundição, bebidas, você teve até monges que elaboraram bebidas, então você teve, no caso, uma grande produção categórica dentro do período medieval. Por isso que eu volto aqui dizer, o período medieval ele não se fixa apenas no feudalismo. Ele tem outras e outras partes que devem ser estudadas e exploradas pelas pessoas. Falar de Idade Média sem citar o protagonismo da Santa Igreja Católica seria uma grande injustiça, seria um crime histórico se nós não falássemos da Santa Igreja Católica. E claro, das grandes descobertas feitas na Idade Média, mas quando ouvimos a palavra Idade Média, vem logo na cabeça das pessoas, muitas pessoas desinformadas, que se alimentam através de bibliografias de oitava categoria, de programas de televisão desinformativos, vem logo na cabeça dessas pessoas a dita Idade das trevas. Ó, o obscurantismo religioso, extremismo religioso, perseguições religiosas, e até pessoas nada alfabetizadas, muitos idiotas também, dizem que na Idade Média se queimava bruxas, fazendo uma grande confusão entre Idade Média, Inquisição, fazendo uma confusão gigantesca entre a questão da Inquisição Espanhola, já em outras épocas, fazendo, nossa, fazendo uma confusão gigantesca. Está certo que nós tivemos a Inquisição Medieval, que foi um combate aos cátaros, que, claro, mais para frente eu vou falar também sobre esta parte da Inquisição Medieval. Também entrará aqui nas mini-aulas, porque foi um período que nós tivemos de combate a esta heresia, mas as pessoas misturam tudo, misturam tudo. E a origem deste nome, Idade das Trevas, dessa falsa propaganda, desse panfletário, surgiu na época do Renascimento, gente. O Renascimento teve como modelo o clássico greco-romano, anterior à Idade Média, anterior. Na época, há muito tempo atrás, digamos assim, e com o Renascimento também, posteriormente, da Idade Média na questão do Renascimento, ressurge também hábitos condenáveis. Existe um aumento da escravidão na Europa, para vocês terem uma ideia. Muitas catedrais medievais, na época do Renascimento, começam a ser demolidas para se construir, vamos dizer assim, objetos, lembrando o clássico greco-romano, criando monumentos. monumentos, muitas vezes, voltados ao próprio homem, e não a Deus. Porque o próprio Renascimento tem como principal objetivo o homem começar a se retratar mais, não olhar mais para Deus, como estava olhando na Idade Média, porque na Idade Média você tem uma presença muito grande do Divino, e no Renascimento você tem uma presença muito grande da questão humanista. já da questão dentro do homem se achar o centro do universo, achar que não precisa de Deus. Então foi criado logo em seguida este mito da Idade das Trevas. E olha, demorou por muito tempo para as pessoas combaterem este mito da Idade das Trevas. Demorou muito tempo. E segundo especialistas até que estudaram a época do Renascimento, porque nós falamos o Renascimento também nesta primeira mini-aula? Porque é interessante nós olharmos o falso panfletário que muitos artistas do Renascimento criaram contra a Idade Média. O ressentimento com a Idade Média, o ódio contra a Idade Média, também o ódio anticatólico, enfim, já foi sendo alimentada naquela época de grandes revoluções. E também é explicado por estes especialistas, pesquisadores de Renascimento, porque segundo a ótica renascentista, tudo estava indo bem com o Império Pagão Romano, em torno de toda aquela cultura pagã, em torno também inclusive de práticas abomináveis de jogar os cristãos aos leões, para os renascentistas estava tudo ótimo. É eles que se diziam grandes humanistas, eles que se diziam grandes homens, pensadores, etc., para eles estava ótima a questão de visão do Império Pagão Romano. E, claro, aconteceu a inevitável queda do Império Romano, e bem como a invasão dos povos bárbaros, e, claro, também o saqueio de parte do Império, vale aqui nós lembrarmos, enfim, tendo como principal protagonista também dentro dessas invasões os povos germânicos, aí pegaram um exemplo logo em seguida do próprio Francesco Petrarca, que dizia que a Idade Média era de sombras escuridões. Voltaire também, adorado pelos liberais, continuou essa falsa propaganda por sua total vida miserável. Voltaire teve uma vida muito miserável. Miserável eu digo porque ele era um homem bastante triste, bastante uma pessoa que não tinha noção nenhuma de nada praticamente. E outros nomes dos tempos modernos continuaram com esse panfletário, essa calúnia contra a Idade Média. Infelizmente, devido aos atos bárbaros feitos pelas revoluções, começando pela própria Revolução Protestante, depois a Revolução Liberal Francesa, tempos em que, inclusive, a Igreja foi sabotada, ela não conseguiu se defender, ela foi muito atacada, a Igreja foi atacada através dessas revoluções brutalmente, de uma forma brutal, gente. E por muito tempo a Igreja não conseguia se defender, ela foi pilhada, sabotada dentro da Idade Moderna, vale aqui nós lembrarmos, e essa lenda da Idade das Trevas acabou infelizmente proliferando, acabou por muito tempo reinando no imaginário do cotidiano do povo, inclusive saindo da boca de artistas e de historiadores nada sérios, nada sérios. A imagem da Idade Média foi sendo resgatada já no século XIX, porque a partir da hora que você já começa a ter estudos sérios sobre o período medieval, você já começa a ter uma outra visão sobre a Idade Média, uma luz sobre a Idade Média, inclusive Regime Perlui fala muito sobre uma questão de uma luz colocada sobre os estudos medievais, sobre a Idade Média, mostrar para as pessoas que a Idade Média não é aquele panfletário renascentista, não é, ela é, no caso, um período de grande descoberta, de grande formação, de uma sociedade orgânica pujante dentro do cristianismo, período de uma sociedade com feudalismo, uma sociedade que a Santa Igreja Católica era o motor, e depois, claro, já no século XX você teve a Escola dos Análises, com grandes professores, historiadores, cientistas, pesquisadores, que vão estudar este período mais a fundo ainda, citamos o próprio Jacques Legault, Mark Brock, Emmanuel Leroy, Mark Brock, tem, inclusive, uma obra maravilhosa sobre feudalismo, que é referência, que é referência historiográfica, Mark Brock deixou uma referência historiográfica muito grande sobre feudalismo, Mark Ferro, também, Jacques Revelle, Philippe essas referências dentro da Escola dos Análises, entre outros medievalistas desta geração. Também podemos destacar, claro, como eu citei aqui, o nome da grande medievalista que eu gosto bastante, que é de um gosto dentro dos meus estudos, que é Regine Pernouy, escritora de muitas obras, grande pesquisadora, vencedora de muitos prêmios, fez, no caso, a biografia de Joana d'Arc, uma mulher com conhecimento imenso, Regine Pernouy tinha, vamos colocar assim, um conhecimento magnífico sobre o período medieval, diferente de muitos idiotas que falam que ela era uma simples bibliotecária, não, ela tinha um conhecimento imenso sobre a Idade Média, aí também você tem o holandês Johan Eusingham que escreveu uma obra maravilhosa chamada Outono da Idade Média, entre outras obras. Então, pessoal, essa aqui é a nossa primeira mini-aula sobre a Idade Média. Nós explicamos sobre os períodos, falamos aqui sobre a questão do feudalismo, sobre a presença da igreja como motor desse período e também explicamos e, no caso, detonamos esse mito idiota, infantil, também bastante anticatólico, de Idade das Trevas. Eu peço, por favor, para você encaminhar esse vídeo aqui para os amigos, encaminhe, por favor, essa é a nossa primeira aula, teremos outras aulas aqui, vou gravando e vou jogando aqui no YouTube, aqui no nosso canal do Observatório Católico. Se você está chegando agora no Observatório Católico, nós tratamos esses temas aqui, defesa da Santa Igreja Católica, defesa histórica, enfim, respondemos dúvidas, comentamos tudo, comentamos a questão teológica aqui, neste espaço, enfim, se quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida, alguma dica de bibliografia, se você quiser, ou tiver alguma dica para passar, é arroba Ribeiro Católico, dicas bibliográficas, claro, arroba Observatório Católico também, nosso Instagram, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, se cuidem, tá bom? Viva Cristo Rei e até o próximo vídeo.